Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasil lidera o ranking latino-americano de violência contra crianças e adolescentes. Chuvas causam transtornos no final da tarde desta segunda. 7% da população convive com alergia alimentar. Acompanhe um exemplo de vida e força de vontade. Um bom currículo pode ajudar na hora de conseguir emprego. A Biblioteca Arthur Viana guarda a memória de obras raras. Hoje é terça-feira, 8 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de crianças e adolescentes. Dados da Organização Social Visão Mundial revelam que o Brasil lidera o ranking latino-americano de violência contra crianças e adolescentes. Para tentar diminuir esse tipo de violência no estado do Pará, órgãos estaduais se mobilizam. O número de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual cresce a cada ano. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, só na Ilha do Marajó, o aumento anual chega a 20%. Na tentativa de diminuir esses índices, é que o Ministério Público Estadual atua. O Ministério Público, ele tradicionalmente atua na repressão, na responsabilização penal dos acusados, dos agressores, abusadores e exploradores. Hoje, modernamente, o Ministério Público, ele vem se organizando e planejando a sua atuação, mas no sentido de construção de políticas públicas adequadas ao atendimento, proteção dessas vítimas, como também no sentido de prevenir esse tipo de situação. Trabalhando na repressão e na prevenção desse tipo de violência, o Ministério Público Estadual destaca ainda a diferença entre o abuso e a exploração sexual. São as duas formas de violência sexual contra criança e adolescente em que o abuso sexual, ele em geral ocorre no contexto intrafamiliar ou no círculo de relações próximas da vítima com outros parentes ou com sua convivência comunitária. No abuso, a vítima, em geral, ela tem uma relação de afeto com o abusador, que utiliza, inclusive, dessa relação afetuosa para transgredir a dignidade sexual da criança ou do adolescente. Já na exploração sexual, o explorador, ele visa alferir algum tipo de lucro ou proveito com a exploração sexual da vítima. No ano passado, foram 365 casos registrados só na ilha do Marajó. Por causa desses números, o órgão se prepara para montar uma operação específica para o arquipélago. O Ministério Público, ele vem planejando o lançamento, sobretudo na região do Marajó, de um programa de ações multissetoriais, em que vai se buscar mobilizar as comunidades locais em cada comarca, cada promotor de justiça, nos seus municípios, no sentido da construção dos planos municipais de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, muito numa perspectiva de prevenção dos casos, sem esquecer, logicamente, a repressão no sentido de punição dos agressores. Mesmo com essas ações e com o planejamento municipal de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, o Ministério Público ainda encontra algumas dificuldades nesse combate. No estado do Pará, a gente tem uma grande dificuldade que é do deslocamento, as grandes dificuldades de deslocamento em âmbito territorial, principalmente das áreas em que o acesso se faz por via fluvial. Muitos casos acontecem longe das sedes dos municípios, das sedes das comarcas, onde há estrutura mínima de atendimento, seja por parte da polícia, pelos setores de saúde e assistência social. Enquanto o Ministério Público Estadual trabalha na prevenção e no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o Propaz trabalha para tentar diminuir os danos causados por esse tipo de violência. A criança é acolhida pelo serviço social, ela tem o atendimento médico, ginecológico ou pediátrico e realiza o acompanhamento psicológico. E temos também a responsabilização, que é a delegacia especializada, onde a criança pode fazer o boletim de ocorrência e a perícia médica. E o que é importante de tudo, que é tudo num único espaço, isso tudo evita a revitimização daquela criança. No estado, são oito unidades do Propaz que recebem cerca de seis novos casos por dia. Sobre os sinais que a criança ou o adolescente pode dar, é importante estar atento. Qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança repentina daquela criança ou daquele adolescente em casa, é importante. Aquela criança que era menos ansiosa, está com um comportamento mais ansioso, ou aquela criança que tem uma queda no rendimento escolar, aquela criança que falava bastante, era extrovertida e hoje em dia ela está mais retraída. Aquela criança que está com isolamento social, com retraimento, não quer estar se isolando muito, é um comportamento depressivo, choro aparente. Então, qualquer sinal, qualquer sintoma, os pais têm que ficar atentos, né? O pós-férias de julho e o pós-carnaval são os períodos com maiores índices de casos registrados. Um trauma que pode trazer prejuízos para a fase adulta. O próprio medo, né? O medo da figura masculina, a dificuldade de relacionamento, dificuldade posterior de conseguir um emprego com facilidade, a depressão, comportamentos suicidas e outros fatores. E agora vamos continuar a falar sobre violência. Cerca de 10 famílias de trabalhadores rurais foram torturadas por pistoleiros encapuzados e fortemente armados em São João do Araguaia, no sudeste do Pará. Informação foi dada pela Comissão da Pastoral da Terra. E de acordo com a instituição, as vítimas estavam acampadas às margens do rio Araguaia e entre elas estavam 11 crianças entre 3 meses e 10 anos e uma mulher grávida. O caso foi registrado na Polícia Civil e apresentado à Promotoria Agrária de Marabá. As investigações são presididas pela equipe de policiais civis da Delegacia de Conflitos Agrários. E de acordo com a Polícia Civil, o grupo de encapuzados, aliás, o grupo de acampados, eram formados por cerca de 20 pessoas que tiveram de sair de um acampamento que estava instalado dentro da Fazenda Esperantina, já que a propriedade foi reintegrada por determinação da Justiça. Após serem despejados do local, eles se instalaram às margens do rio Araguaia, na zona rural. A chuva que caiu durante a tarde desta segunda-feira provocou vários alagamentos nas ruas de Belém. Residências e estabelecimentos comerciais foram alagados e o trânsito completamente congestionado dificultou o retorno de muitas pessoas para casa. As chuvas começaram durante a tarde e se estenderam ao longo da madrugada. O vídeo feito de um telefone celular mostra ruas inteiras alagadas e carros submersos. Quem precisou sair de casa nesta terça-feira teve que colocar o pé na água. Nos bairros da Terra Firme, Guamá e Canudos, por exemplo, os moradores tiveram que aproveitar cada palmo da calçada para fugir do aguaceiro. Estes moradores colocaram pedaços de madeira e pneus improvisados para fugir da rua alagada. O canal da Avenida Gentil Bittencourt não suportou o grande volume de água e transbordou. Teve muita gente que passou a noite no escuro porque a fiação elétrica também foi danificada. A concessionária de energia do Pará amaneceu o dia reestabelecendo a energia em algumas ruas. A Prefeitura de Manaus começa a vacinar contra o vírus influenza no próximo sábado, dia D, da mobilização em todo o país. Marcos, entre o público-alvo estão os idosos a partir de 60 anos de idade, as crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, índios, portadores de doenças crônicas, pessoas privadas de liberdade, além de professores, profissionais da saúde e do sistema prisional. No dia 12, no primeiro dia da campanha, os postos de vacinação vão funcionar de 8 da manhã até às 5 da tarde. Nos outros dias, 10 unidades vão funcionar em horário estendido, de 7 da manhã às 9 da noite, nos dias de semana e aos sábados, de 8 da manhã até o meio-dia. Cerca de 450 mil doses devem ser disponibilizadas até o dia 8 de junho, quando a campanha termina. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de greve. Professores da rede municipal de Ananandeua, na região metropolitana de Belém, decidiram suspender a greve da categoria durante a audiência realizada nesta segunda-feira. Os professores estavam em greve desde o último dia 18 e na audiência, a Secretaria de Educação garantiu que não haverá descontos dos dias parados na greve, já que a categoria fará a reposição das aulas. E segundo o Sintep, a pauta econômica chegou no limite quando a Prefeitura apontou para o dia 21 de agosto uma rodada de negociação para a rediscussão dos 3,81% e do reajuste do vale alimentação. Sobre a retirada da alíquota suplementar de 14% do Fundeb, o governo pediu até o dia 30 deste mês para dar um posicionamento sobre a suspensão e com isso o Sintep irá pedir a suspensão na via judicial. E ainda falando em greve, começa hoje a greve dos professores da Universidade Estadual do Pará, deliberada em Assembleia Geral da categoria, na última sexta-feira. A paralisação se une ao movimento de diversos setores de serviços públicos que já entraram em greve, como os professores da Rede Estadual de Educação Básica e os trabalhadores do setor de trânsito. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial e as específicas da categoria, como o aumento de um investimento na universidade. No decorrer da semana, a categoria planeja fazer articulações com outras entidades da universidade, como a dos técnicos e dos estudantes e fazer um circuito pelo campo e da UEPA no interior para mobilizar os polos a aderirem à paralisação. A alergia alimentar é a reação anormal do sistema de defesa do organismo às proteínas dos alimentos. Proteína é um tipo de nutriente presente em quase todos os alimentos e indispensáveis ao organismo, pois após sua absorção, será utilizada para a produção de enzimas, hormônios, tecidos, músculos, outras proteínas presentes no sangue. E estima-se que, aqui no Brasil, 7% da população conviva com essa realidade. Por conta da pouca informação e do diagnóstico tardio, grandes são os riscos das reações adversas. A alergia à proteína do leite da vaca, conhecida como a APLV, é uma das mais preocupantes. Dona Alessandra descobriu o diagnóstico de alergia alimentar da filha após um problema na amamentação. Eu tive um problema com o leite, Pedro, o meu leite, e nós compramos uma fórmula na farmácia e demos para ela esta noite. Ela ficou exclusiva até os seis meses e a partir dos seis meses ela começou a se alimentar com outros alimentos. Ela não dormia direito, as noites eram longas, ela não tinha um sono tranquilo e evacuava cinco vezes por dia, quase todo dia isso, com os pontinhos pretos, que eu não sabia o que era. Enfim, com um ano e dois meses ela comeu uma banana, descascamos a banana e demos para ela e percebemos no rosto e nas pernas umas pintinhas vermelhas, avermelhadas, que persistiu por três dias e veio o diagnóstico que ela teria a alergia alimentar grave. Os alimentos de alérgicos são diferenciados. Para complementar a nutrição, eles precisam de um leite específico. Hoje em dia nós estamos ainda nos testes de frutas, legumes, verduras, proteína, teste com o frango e com a rã, a carne de rã. E os legumes aos poucos, nós estamos fazendo a introdução num rodízio, no sistema de rodízio e isso está dando certo. A gente dá um rodízio de sete dias, a gente faz e está dando certo, mas ainda assim ela precisa da fórmula. A alergia alimentar é um problema que atinge vários lares brasileiros. Em muitos casos, as famílias devem destinar parte da renda para o tratamento e cuidado das crianças. Os alimentos para os alérgicos são muito caros. As frutas orgânicas, que seriam as mais adequadas, por causa dos agrotóxicos, os industrializados, que muitas das vezes saem mais em conta, a gente foge deles. Então, é preciso fazer tudo em casa. O ideal é a gente manipular em casa os alimentos, para que possa ter a segurança da não contaminação, já que o glúten, a lactose, são realmente o ovo, são nocivos. O que mais, de repente, poderia ocasionar algum problema para elas seriam esses. Então, se torna muito caro a despesa, de fato. Em Belém, um programa de alergia alimentar da Secretaria Municipal de Saúde atende as crianças da cidade que possuem alergia à proteína do leite de vaca. Olha, o programa abrange crianças até três anos, atualmente. Necessita ter laudo médico. A criança não passa por aqui para a gente descobrir se ela tem alergia. Ela já tem que vir com o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. O programa é restrito a essa alergia. Hoje, ainda aceitamos crianças com doenças de Crohn. Mas, a partir do vigor do novo protocolo, será só alergia ao leite de vaca. Para fazer o cadastro, precisa do laudo médico, comprovante de residência, a prescrição nutricional, identidade CPF dos responsáveis. A minha filha já tem cinco anos e ainda não está estabilizada totalmente para poder sair do programa. Então, isso é uma preocupação, já que o programa atende até três anos. E, até agora, ainda não conseguiu uma estabilidade. Então, seria o ideal que fosse revisto. Para a dona Alessandra, a alergia alimentar da filha não mexe apenas com a questão financeira, mas também com o psicológico da família. Porque o diagnóstico de alergia alimentar é um diagnóstico, assim, é triste, é delicado, porque mexe com a alimentação. Então, a tua criança não pode ir na casa dos familiares, dos amigos, das festinhas. Então, por tempos e tempos você deixa a criança somente, né, ao ter ali no convívio familiar com o receio de que possa ser agravado. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Acompanhe um exemplo de vida e força de vontade. Um bom currículo pode ajudar na hora de conseguir emprego. E Biblioteca Arthur Viana guarda a memória de obras raras. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de um exemplo de vida. Aos 74 anos, uma senhora resolveu voltar a estudar. Agora vejam só, ela fez vestibular e passou para a faculdade de contabilidade. Essa história de vida foi acompanhada de perto por nossa equipe de reportagem em Altamira. Quem olha assim não vê nada de estranho. Dois estudantes indo de moto para a escola. Mas, e se voltarmos à fita? Essa é Dona Maria das Dores, uma aposentada de 74 anos que está se preparando para ir à escola. Muito descontraída, ela fala o tempo todo, se diverte com facilidade e demonstra uma paixão impressionante pela faculdade. Tudo pronto, agora é para valer. Afinal, a estudante já está atrasada. Há um ano, Dona Maria das Dores sobe todos os dias essas escadas para assistir às aulas do curso de contabilidade. Aos 74 anos, ela sempre trabalhou no escritório da filha, ajudando nas mais diversas atividades. Mas, depois de tanto tempo, ela resolveu fazer vestibular, passou nas provas e agora está cursando, de fato, uma universidade. E olha ela aqui correndo para chegar a tempo da primeira aula da noite. Na sala, os colegas já estão a postos. E é aqui que conseguimos fazer com que Dona Maria pare um pouquinho para conversar. Eu sempre gostei de estudar, só que eu morava no interior, então não passava do ensino fundamental. Nem cheguei a fazer. Aí eu fui para o SESI, um ano e meio fiz o ensino fundamental. Foi o ano passado, eu peguei e fiz o ensino médio, passei, notas ótimas. Eu fiz o Enem uma vez, sem ter o ensino médio. Eu tirei 800 na redação. Sério? Sério, eu até não fiz tudo. Aí eu fiquei animada, aquele meu parceiro, mas eu não tinha ensino médio. Não, tinha que fazer. Tinha que fazer, agora eu fiz o ensino médio e agora estou encarando aqui a faculdade, sabe? Vou chegar lá, se Deus quiser. E vejam que curioso, na mesma sala, encontramos a irmã de Dona Maria, que aos 57 anos, também resolveu fazer faculdade. Covaçamos, né? Covaçamos e decidimos que íamos estudar. Agora não tem uma diferença, apesar de as duas estarem fazendo contabilidade, mas a Dona Maria fala muito mais que a senhora. Com certeza. Ela é mais agitada. É. Ela é mais agitada da família mesmo? Bem mais que eu. As duas ficam lado a lado na sala e algumas vezes trocam de lugar por causa do ar-condicionado. Dona Maria sente muito frio. O clima dentro da sala é sempre descontraído e todos aqui adoraram a novidade que tem incentivado muita gente. Como é que você se sente? É, é um orgulho, né? Ter ela. Ela é uma boa pessoa, ela. Incentiva? Incentiva a estudar bastante? Com certeza. Isso aqui é uma prova de que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né? Professora, a senhora tem uma aluna de 74 anos, outra de 57 e muitos aqui que tem 19, 20, 21. Como é que é gerenciar isso? Essa diferença de idade. É maravilhoso e a felicidade plena de ver uma pessoa nessa idade estar buscando conhecimento. Lembrando que conhecimento, né? Não tem idade e ela é muito esforçada. É uma aluna sem nota 10. É um problema, é um problema que segue desde a nossa organização. Eu me sinto tão jovem, que você nem imagina, porque eu me sinto de igual para igual com todos eles. Tem problema, né? Nenhum, nenhum. Eu fiz um trabalho aqui, a pessoa olhou, né? Disse muito bem. Eu e minha irmã, na dupla, né? Disse muito bem, as duas caladinhas, mas trabalhei excelente. Isso é muito, super elogiado, entendeu? No resumo de um filme, entendeu? E tô feliz de saber que eu tô na luta e vou chegar lá. Dá pra ver que a senhora tá gostando mesmo. Tô, muito, muito. Eu participo de tudo, de tudo que tem aqui dentro, eu tô participando. O segundo domingo de maio leva muitos visitantes aos cemitérios da região metropolitana de Belém. O cemitério Santo Isabel, por exemplo, deve receber cerca de 35 mil pessoas neste Dia das Mães e já foi iniciado os trabalhos para garantir limpeza e manutenção nesses espaços. Nos três cemitérios públicos de Belém administrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo, o Santo Isabel, São Jorge e da Soledade, a expectativa é em torno de 60 mil visitantes no domingo e nos dias que antecedem o Dia das Mães. E desde a semana passada estão sendo realizados serviços de roçagem, capinação, poda e retirada de árvores caídas além da limpeza geral nos cemitérios. Há cerca de 250 agentes de limpeza atuando com reforço de roçadeiras, motosserras, caçambas e máquinas. Aos sábados, o Santo Isabel e o São Jorge funcionam de 7 da manhã às 5 da tarde e aos domingos das 6 da manhã às 5 da tarde. As secretarias dos cemitérios abrem às 8 da manhã. O Soledade funcionará apenas aos domingos de 7 da manhã a 1 da tarde. O horário de sepultamento vai até o meio-dia nos sábados e nos domingos. E agora vamos falar de oportunidade de emprego. Com um grande número de desempregados no país e poucas oportunidades, a qualificação e um bom currículo são algumas exigências para conseguir um emprego em um momento de muita concorrência. O início do ano é uma boa oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. As empresas ali pelo primeiro trimestre elas começam a planejar os novos projetos para esse ano que está entrando. Então, geralmente são projetos que foram adiados no ano anterior que de repente não puderam ser implementados de repente por conta de um aperto no orçamento. Então, quando um novo ano se inicia esse orçamento ele se renova e aí pode ser que haja possibilidade de novas contratações. A porta de entrada para conseguir uma vaga é o currículo. O currículo ele na maioria das vezes ele é o primeiro contato que se tem com o entrevistador então ele precisa estar bem elaborado e a falta de elaboração de forma atrativa desse currículo pode fazer até com que o candidato ele perca oportunidades e não chegue nem a etapa da entrevista. Então, ele precisa ter aí seguir toda uma estrutura que faça com que o entrevistador sinta a vontade o recrutador sinta a vontade de conhecê-lo e chamá-lo para a entrevista. No processo seletivo as empresas buscam cada vez mais profissionais completos. Antes se contratava muito mais pela experiência que se tem pela qualificação você saber fazer aquela função só que hoje isso só não basta então precisa ter também algumas habilidades comportamentais desenvolvidas e as empresas elas traçam o perfil de como elas querem aquele profissional. O universitário Rafael saiu de um emprego na área do varejo e desde então ainda não conseguiu a recolocação no mercado de trabalho. Eu pelo menos depois que eu saí não consegui emprego nenhum emprego e na área de varejo é bem complicado também a gente tem um pouco dessa dificuldade eu trabalhei em uma loja que lá a gente não dava suporte para você ter um treinamento de saber trabalhar com cliente de saber como funciona de verdade como a empresa funciona então eu entrei na empresa eu fui jogado lá e lá mesmo eu tive que aprender. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas o tempo médio de desemprego do trabalhador brasileiro chega a mais de um ano. Segundo o estudo realizado o brasileiro só consegue uma vaga de trabalho um ano e dois meses depois do último desligamento. O período é maior que o encontrado em 2016 quando o tempo de desemprego era de um ano. Eu estou basicamente há quase um ano em busca de ultimamente estava mais em busca de estágio porque eu estou terminando minha faculdade e não consegui participei de três entrevistas as entrevistas são uma exigência que eles pedem que você tem que ter domínio em alguns programas muitas das vezes você não consegue se aprofundar na faculdade você não consegue se você quiser ter experiência nesses programas conhecer de verdade você tem que correr atrás mas isso leva um pouquinho de tempo. No currículo a descrição de informações relevantes faz toda a diferença na hora da seleção O currículo ele precisa atender a uma estrutura então primeiro ele precisa ter os dados pessoais você coloca nome o seu endereço o telefone e-mail o Skype que hoje também é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas principalmente que não tem o seu corporativo por exemplo em Belém então é possível que eles façam uma entrevista à distância e prestar muita atenção na questão por exemplo de um e-mail você não vai colocar um e-mail que você utiliza com seus amigos tem que ser um e-mail formal então profissional mesmo telefone às vezes as pessoas elas colocam três números para contato e não atende nenhum às vezes colocam uma referência de um vizinho e não avisam para o vizinho que pode ser que ligue às vezes o vizinho não conhece nem pelo teu nome só o apelido aí diz que não te conhece então isso é importante também cadastros de currículos online são algumas das alternativas para quem busca uma oportunidade eu fiz um cadastro e eles ficaram de qualquer coisa me enviar me mandar mensagem me ligar mas até hoje não recebi nenhum telefonema só fiz esse cadastro e estou aguardando para o momento desse cadastro online que geralmente as pessoas elas não fazem esse cadastro de forma completa da maneira adequada então essas plataformas elas filtram esses candidatos por palavras-chave então se você quer atuar na área por exemplo administrativa você precisa destacar a área administrativa ela é ampla então você pode ser um RH no administrativo você pode ser um departamento pessoal um auxiliar administrativo então essas áreas de interesse se configuram como palavras-chave então quando você destrincha isso lá no cadastro porque tem essa opção você aumenta a possibilidade de aparecer para quem for buscar foi divulgada esta semana a quinta lista de repescagem da UFPA os candidatos selecionados estão convocados a comparecerem na universidade a partir de amanhã O Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos da Universidade Federal do Pará disponibilizou uma retificação à última lista de repescagem divulgada no último dia 4 de maio para candidatos do processo seletivo 2018 a convocação é para turmas com início no segundo semestre de 2018 para realizar a matrícula os candidatos devem apresentar as cópias e os originais dos seguintes documentos CPF RG título de eleitor comprovação que está em dia com as obrigações militares histórico escolar do ensino médio certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de conclusão do ensino técnico integrado ao médio comprovante residência uma foto 3x4 e cadastro acadêmico online que vai estar disponível no endereço eletrônico do SEAC para aqueles que concorreram pelo sistema de cotas como cota-renda devem apresentar ainda documentos específicos que constam no edital de convocação o cadastramento para as carteiras de meia passagem usadas nos ônibus urbanos de Belém para alunos da graduação e da pós-graduação continuam o cadastro deve ser realizado no mercado de São Brás até o dia 30 de dezembro de 2018 Marcos os estudantes tem até o dia 30 de dezembro para solicitar o seu passe-fácil lembrando que quem tem direito a essa carteirinha são os alunos de graduação e de pós-graduação para solicitar a primeira via do documento é necessário um comprovante de residência uma foto 3x4 e a carteira de identidade já para solicitar a segunda via é necessário apresentar além desses documentos básicos um comprovante de matrícula lembrando que o credenciamento é feito no mercado de São Brás de 8 da manhã às 4 da tarde Juliana Brito para o Nazaré Notícias O estado do Amazonas registrou mais de 1.400 jovens aprendizes contratados no primeiro trimestre deste ano e ficou em segundo lugar no ranking de admissão na região norte Um balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho apontou que no primeiro trimestre de 2018 mais de 1.400 jovens aprendizes ingressaram no mercado de trabalho no estado do Amazonas e o estado foi o segundo que mais contratou estudantes de forma temporária aqui na região norte do país Entre os setores que mais contrataram aprendizes está o setor da indústria da transformação com 41.098 admissões e o comércio com 27.556 contratações As ocupações nos quais os jovens tiveram mais oportunidades foram as de auxiliar de escritório e assistente administrativo Em todo o país o mercado de trabalho contabilizou um ingresso de 124.730 jovens por meio da aprendizagem profissional entre janeiro e março deste ano O estado que mais contratou foi São Paulo com 36.186 contratações E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia A quarta-feira começa com o céu encoberto na cidade de Santarém no oeste do Pará A previsão é que o tempo se mantém estável e que o sol apareça rapidamente dando lugar à chuva no início da tarde A temperatura deve variar entre 25 e 29 graus No município paraense de Santa Maria o dia será parcialmente nublado com chuva forte no período da tarde Há possibilidade de trovoadas em algumas áreas do município A temperatura mínima será de 24 graus com máxima de 28 Na cidade de Carutapera no Maranhão A chuva começa pela madrugada e deve se estender durante o dia Trovoadas também devem ocorrer nesta quarta-feira Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 e máxima de 29 graus E vamos falar de música As vozes de Lucinha Bastos Andréa Pineiro e Mariane Lima se encontram no show Cantiga de Mãe com um repertório formado por canções da música brasileira em diversos estilos e ritmos que fazem referências à figura materna As cantoras são acompanhadas pela banda formada pelos músicos Edivaldo Cavalcante Jacinto Cauage Adalberto Carneiro Flávio Saraiva Sara Moraes e Argentino Neto sobre a direção musical de Luiz Pardal que também se apresenta tocando teclado gaita e bandolim O show acontece no Teatro da Paz nesta quinta-feira às oito da noite A Biblioteca Arthur Viana está digitalizando parte do acervo de obras raras Hoje nós vamos conferir como é feito esse processo Desde 2012 os livros mais importantes para a história da Amazônia e do país podem ser acessados de qualquer lugar do mundo depois de um minucioso processo O processo ele começa primeiro com a escolha do material que vai ser digitalizado o material que vai passar por esse processo de digitalização Depois que o material é escolhido seja uma revista livros álbuns aí então começa o processo que é avaliar se esse material ele precisa de uma higienização se ele precisa de um trabalho de limpeza Se precisa ele vai para o departamento responsável pela limpeza por essa higienização se não ele já passa diretamente para o processo de digitalização nos escâner que nós temos e aí é feito todo esse processo Esse daqui é o acervo físico da Biblioteca Artuviana São mais ou menos 30 mil obras raras e antigas disponíveis em um só lugar Agora já pensou tudo isso dentro da sua casa? É isso que o projeto Obras Raras e Antigas Acervo Digital pretende Até agora cerca de 600 obras já foram digitalizadas Entre elas 147 livros mais de 30 periódicos e 45 títulos legislativos que estão conquistando a atenção do público e de pesquisadores Nós temos um feedback muito bom de todo esse processo que foi iniciado aqui na Biblioteca porque até então muitos pesquisadores muitos estudantes eles só tinham acesso a essas obras aqui mesmo no espaço físico da Biblioteca e com esse processo de digitalização das obras você pode acessar através do site da Fundação esse material Então em qualquer local do mundo você pode ter acesso ao material e isso facilita na pesquisa dos usuários dos estudantes e dos pesquisadores de uma forma geral Por mês são quase 30 mil visitas ao acervo números que confirmam a importância dessa atualização A grande importância é de preservar o acervo porque nós temos aqui na Biblioteca Pública Artuviana no setor de obras raras muitas obras de importância para a região amazônica e algumas de importância para o próprio Brasil obras únicas raríssimas que nós precisamos preservar para que todos os usuários pesquisadores os estudantes tenham acesso a esse material Entre os livros mais acessados no acervo estão o álbum do Estado do Pará de Augusto Montenegro e as Epidemias no Pará de Arthur Viana Ambos escolhidos por historiadores para serem digitalizados além das revistas literárias Belém Nova e A Semana Meu papel aqui como historiador da Fundação é justamente avaliar esses materiais essas obras e saber distinguir entre todo o material que nós temos aquelas obras que tem uma importância maior que são obras raras que não podem ser manuseadas de uma forma descuidada e que tem uma importância muito grande para a história da região e até mesmo para a história do Brasil de autores importantes para a história do Pará para a história da Amazônia e para a história brasileira Mesmo com a comodidade de ter parte do acervo da biblioteca disponível na internet tem pessoas que não abrem mão de visitar o espaço Mais do que o acervo que eu também creio que seja muito importante para vários estudantes é o espaço físico que tem aqui que ele é muito preparado ele é é silêncio acima de tudo né ele é quando tem um ar-condicionado que funciona tem as mesas tem água tem os banheiros enfim tem toda uma estrutura para receber qualquer estudante que queira vir para cá e passar o dia estudando ou mesmo só realizar algum trabalho eventualmente eu estou fazendo uma conclusão do TCC né sobre a transição os impactos da transição do fotojornalismo do analógico para o digital então nesse trabalho a gente reúne histórias da imprensa história do fotojornalismo no Pará então nesse período que que é de 1980 a 2000 né então só aqui na na biblioteca que tem esse material por isso que eu estou aqui hoje e para acessar as obras raras e antigas da biblioteca Arthur Viana basta acessar o site www.fcp.pa.gov.br e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso whatsapp número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá